Quem é cearense, já sabe de cor, esta vinheta. Trata-se da TV Verdes Mares, uma filiada da Globo, localizada no estado do Ceará. Foi fundada na década de 70, por um empresário da região. A emissora, transmite normalmente, o sinal da rede, no estado. Produz os telejornais no formato Praça TV, assim como quase, todas as afiliadas da emissora. A Verdes Mares, nunca teve problemas na relação, que mantinha com a Rede Globo. Sempre cumpriu com muito vigor, todas as regras da emissora. Sempre teve uma boa audiência, e isso contribuiu, para o crescimento do seu conglomerado. No fim dos anos 90, deu a louca em vários artistas, e emissoras afiliadas. Todos, estavam participando, de uma licitação de concessão, para criar uma nova emissora de televisão. Para se ter noção, figuras como Gugu Liberato, Maurício de Souza, e até, o Fábio Júnior, estavam participando da licitação. Só faltou, o seu madruga aparecer. E quem embarcou nesse barco, foi a Verdes Mares. A mesma, queria fundar uma estação cearense, que teria, uma programação 100% regional. E adivinha quem levou a concessão? Ninguém. Só depois de muita insistência, a Diário entra no ar. Com uma programação totalmente oposta, da Verdes Mares. Com muito mais programas locais, principalmente, de humor. Também ilustraram a grade, com muitos shows. E claro, com grande desenvoltura, no jornalismo. Sem nenhum horário vendido, e só com produções do Estado. E como de costume, conseguiu se estabilizar na audiência, e caiu nas graças do público. Logo, se multiplica por todo o Ceará, com várias emissoras próprias, e com retransmissoras. Com o sucesso de sua programação, apesar da liderança absoluta de sua irmã, o sucesso, leva a emissora, para as parabólicas. O seu maior triunfo, até então. Depois, recepciona, as primeiras redes afiliadas, que iriam marcar, a história da emissora nordestina. Em alguns pontos pequenos, em cidades já lideradas pela Rede Globo, a emissora novata, conseguia até, chegar bem perto, da audiência da mesma. Tudo ia muito bem. Um ibope muito bom, programas já fortalecidos, cobertura no Estado completa. Público de várias regiões do Brasil, que estavam começando a assistir, a programação. E aos poucos, ia se formando, o sistema diário. E quem não estava gostando, era a Rede Globo. Que acompanhava, todo o crescimento da diário. Algumas emissoras estavam perdendo espaço, audiência, e lucros, com patrocínios. Não demorou muito, e tomaram, uma posição. E dá um ultimato nos corredores, da Rede Verdes Mares. Exigindo a retirada, de todo, e qualquer, veículo, da TV diário, de todas as parabólicas do país. Incluindo, as suas afiliadas. E se caso não abrisse mão da emissora, perderia a filiação com a Globo, de imediato, ou até, pediria a cassação da concessão, da emissora. O grupo, ficou em uma sinuca de bico. Pois iria abrir mão, de tudo que conquistou. Então, a Verdes Mares, poderia seguir, dois caminhos diferentes. O primeiro, dar seguimento, a afiliação com a Globo, e ter a diário, como uma emissora regional. E o segundo, se aventurar na diário, e perder de vez, a filiação com a Globo. E desta maneira, poderiam dar seguimento livremente, na expansão da emissora. No final do mês de fevereiro de 2009, a TV diário, com um clima, super pesado, ia ao ar pela última vez, junto com todas as afiliadas. Acordos tentaram ser feitos, mas, nada adiantou. A emissora voltou a ser, uma televisão regional. Entre um dia e outro, a programação saiu do ar, e as afiliadas também. Várias demissões foram concluídas. No dia seguinte, todos os telespectadores, jornalistas, empregados, simpatizantes, e lógico, o sistema Verdes Mares, estavam indignados com a Rede Globo. E logo, começaram a reivindicar. Surgiu um grande sentimento de vingança, que partiu dos cearenses. A maioria protestou com sangue nos olhos, e encheram, todos os correios eletrônicos da Rede Globo, de insultos. Para criar o mesmo clima de tensão que a emissora criou. Até políticos coligados, se envolveram no meio, para tentar contornar, a situação. Pouco adiantou. As mídias, também fizeram pressão, criticando as atitudes. Mas, nada deu certo. Teste. 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 felto.